Fala pessoal, tudo certo com vocês? Aqui quem fala nas mídias, vamos lá pra mais um vídeo do KK Country aqui no canal Esse aqui que é o possivelmente o último vídeo do KK Country 3, né? Porque essa aqui é a última mundo do jogo, eu tenho que nem conectar o controle aqui, velho É muita coisa que eu configuro antes de começar a gravar, né pessoal? Então, isso acaba enrolando um pouquinho a gente Mas enfim pessoal, bora lá pras últimas fases aqui do jogo Ver o que aquelas tem a nos apresentar e ver se a gente também não passa muito estresse, né? Se você gosta da série, pessoal, lembra aí de deixar o like pra gente, tá? Pra ficar, se apoiar aí da melhor forma possível, que é pelo like ou pelo comentário Muito obrigado pelo seu acesso e por estar aqui mais uma vez, ó, a primeira vez, enfim E é isso aí, bora lá começar E ver o que é que tem pra gente fazer aqui Tá ali aqui logo, eita, que é isso, amigo? Que é isso, amigo? Os tatu Tatu rima, hein? Pera aí, rapaz, pera aí, rapaz Esse cara é hostil, velho Aqui, ó, só no cima Só no cima E no bônus bem aqui, ó, tá entendendo? Não Vou tentar pegar os bônus que eu sei a localização, né? Os que eu não sei Paciência Que é muito bom de passar essas fases de... Esses bônus de estrela Caraca, o vento tá vindo aqui forte, hein? Tá hostil É... Esses bônus de estrela, pessoal É muito bom de passar com o Kid, mano Ó, Kid Kong E eu acredito que os bônus dessa fase aqui também não são muito difíceis de localizar, não, né? Por aqui Aí E ali Tá vendo? Tem tranquilidade, rapaz Só tem paciência Ah, é? E claro, né? Que humildemente Tem que ter habilidade também Coisa que você adquire com o tempo, né? Ou se você for humilde Ah, é miséria Não, aqui tem, rapaz Se renova, né? Vamos lá Vamos aos poucos Dá ali Ô, amigo, e aí? Ih, como é que vai aqui? Não sei Tomei ali, ó Oi? Calma Ah, com a leve é muito rápido, mano Calma, calma Aqui também é Opa, aí sim, hein? Vai, 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 vai Na pontinha É aqui que tem o outro barril bônus? É não, né? Não Nem lembro onde é que tu se localiza, velho Ah, meu Deus do céu, Berg Só vai, só vai, Kid Só vai, Kid Miséria Quase termina a fase, velho Preguiça Peraí Vem aqui, né? O bônus Que é o bônus do amor e sinceridade Aqui tem que ser rápido, velho Vamos lá Opa, aqui Beleza Maravilha A qual é, velho? Complicado, pegar esse daqui de baixo, ó Vai Vai Rapaz Tá viciado, a banana Ih, pegamos Boa Caralho, meu irmão tá suando já, velho Calor da miséria Boa Pra ali, rapaz Vai, ô Kid ficou preso ali, velho Ficou aqui me lascando Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Beleza Maravilha Maravilha, mulher global Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu, cara Script, obviamente Ó Coração batendo no ritmo da música, mano Pedale Pedale, amigo Os barrios, pera Oi Maravilha Maravilha Divina, né Não gostei, não Da estética desses Desses marombos aí Do Do KK3, não, velho O Do Do KK3, não, eu achava mais Mais adequado Não sei Ah, misera Pior que eu ia precisar dele pra ali, velho Tudo bem, fazer o que, né Pra cá, né Boa Ui Peraí, rapaz Ah, qual é, velho Tá vendo os Os imbecil Ai, é Que com calma, velho Do que do nada Tu Se lasca Ali pra esquerda, pessoal Tem um bônus, tá Só que o bônus Eu só consigo fazer com o O KID Bom, eu não estou com ele Não Dá pra me voltar? Deixa eu ver se dá pra voltar Vem aqui, ó Eu achava que não dava pra voltar, velho Agora outros 500 é completar isso aqui, né É Eita, amigo Pra ali, rapaz Pro centro Centro de gravidade Ô, amigo, aí Maravilha Calma, só pegar aqui a nananinha, né Pra elas suprirem a As nossas vidas perdidas Continua de novo O que é uma boa, né Continua demais Não é, né Não é demais Opa, peraí Olha aqui, cara Laracna Pra quem gosta dos seus anéis aí Sabe quem é Laracna Essa aqui é do bem, né Então ela não é Laracna, não Peraí Tem nada aqui Tá ali Peraí, rapaz Larapio Tem nada aqui não É sempre bom explorar os cantinhos Pessoal Nesse do que com aqui Tem muito esse costume, né Colocar bananas Nos cantinhos assim, ó E querendo ou não Pode ser 10 Só 10 bananas, né Mas isso vai Suprindo a Nossa necessidade de vida, né Miseria Ó Colocar aqui, ó Qual é, véi Bicho Larapio Deixa eu dar um save state aqui, vai Ladrão A gente ajudar, né A gente tem isso a nosso favor Então a gente usa, pô Ah, moleza Aí, lascou Lascou, amigo Boa, boa Depois de 35 mil tentativas A gente passa Dá ali Boa, amigo É o fim da era Da era da laranha E aí, de novo Mais um Quem não Ai Servalos pequenos Eita Que é isso, amigo Ah Miseria Apai Tô com muita Muitas moedras, né Nada aqui Ah Oh, boa Será que eu ia vacilar ali Não Me dei mal Beleza, beleza Só sigo com cuidado Cuidado sempre Que é o seguinte, ó Pelo menos é o que eu me lembro, né Bora ver aqui Ah, qual é Você tem que Pular num time correto Aqui e certo, né Não Correto e certo E que não é esse Vai Aê, boa Desse jeito aí Vai pra lá Pra lá Ainda bem que eu não pulei no errado Aê, boa Eita Que ela Vem, otário Que coisa horrorosa Sai, bicho Peraí, peraí Calma Eita Chega, travou o bicho aqui, ó Deixa aí o negócio passar Calma Ah, qual é, véi Eu pensava que ia sumir Não Ah Caraca Eu pensava que ia morrer, véi Beleza Fase 100%, né A gente pegou os dois bônus E a moeda é de cá E é isso aí, é mega Agora aqui, pessoal Vocês vêm pra cá, ó Vocês deem um giro aqui Formato de símbolo do infinito, tá E vocês abrem isso aqui, ó É um dos pássaros, né Pra vocês completarem mais porcentagem Tá bom Boa É um dos pássaros Eu não sei o que é, ó É um dos pássaros E o que é? É um dos pássaros O que é? É um dos pássaros Qual é, velho? Essa fase aqui é um pouquinho difícil, Julisela. Só um tiquinho, sabe? Valeu, raio. Olha, velho. Botei pra voltar, mas não foi, mano. Tributo! Com calma, né? Porque se a gente entrar na água também, na hora que o raio cair, ele ia eletrocutuco. Ela é eletrocutuco da gente, entendeu? Ela é eletrocutuca. Ai, meu Deus do céu. Merde. Vamos lá. Ah, qual é, velho? Tributo! Pior, velho, é que eu não sei cadê. Tá aqui, velho. Vão aí, minha filha. Dale. Agora sim. Qual é, velho? Eu não jogo mais! Mano, o que fase é essa, velho? Fase difícil, velho. Beleza. Ui. Pera aí. E aí? Olha isso, mano. Tá ficando cada vez mais rápido os raios, velho. Ascou, né? Os raios lá rápido, velho. Com calma. Com calma. Não! Miseras, velho. Desgraça mesmo. Desgraça. Maravilha. E o bônus, amigo. Vamos lá ver o que é que tem pra... 15 bananas verdes aí. Vamos lá. Meu Deus! É isso, né? Vou pegar aqui logo a... A Dixie, né? Ia tentar de novo, velho. É o jeito. Vamos lá. Tá. Deixa eu passar. Maravilha. É isso. Maravilha. Esplêndido. Ai, meu Deus. Caraca, velho. Que delay de enrolamento, velho, que esse mamaco tem. Os raios tão OP? Tão OP, mas a gente... A gente consegue. Maravilha. Vai, vai, vai. Isso, garoto. Vamos lá, velho. Obrigado, hein? Espera aí esses raios aí. Olha aí. O que tem pra nos reservar? Vou pegar... Vou pegar a G, não, velho. Caramba, velho. Vai, 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 vai. Vai, velho. Caraca. E aí, velho. Como é que faz pra não ficar perreado nessa fase dessa? Não sei. Lightning lookout. É. Tô morrendo de fome. Vamos lá, aqui. Sobe. Maravilha. Calma. Nossa senhora, olha isso ali, velho. Beleza. Vai, 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 vai. Isso, meu senhor. Passa dessa fase. Passa. Graças a Deus. Caraca, velho. Cada fase... Cada fase é meio quente. Fica triste. Eita, lá. É, amigo. É uma Apple. Meu Deus. O cara me expulsou, velho. É, comecei a gravar hoje com mais de 90 vezes, velho. Tô com 79. E aí, Otário, vem. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. O jogo é ser. Tá mal, hein. Tá mal. Não passa nem do início da fase. Não, sai. Vem, Otário, vem. Tá imbecil. Vem. Vem, Otário. Isso aí se chama ganância, velho. Chama. Só vem, amigo. Eita, ele lascou. Eita. Bem, bem. Vou usar bem em riba dele, ó. Ó. E o bicho é rápido feito a peste, mano. Eita, a boca da peste. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. E é isso aí. Que é isso? Só vamos. Aê, continue. Graças a Deus, Senhor, Pai amado. Você não vai passar. Maravilha. Ah, meu Deus do céu, velho. Qualquer vacilo, velho. Você morre. Qualquer vacilo, você morre, velho. É simples. É aqui, né. Tem que ir com calma, ó. Esse ali, eu não peguei o O mesmo. Boa. Não, 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 não. Nossa, que vai ser difícil, hein. Ó, Senhor. Maravilha. Calma. Boa. Até concentrado aqui, velho. Eita, caiu em cima do rapaz aqui, ó, moreno. Rapaz. É que esse moço tá? Olha só, meu. Que é isso? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Uh. E aqui, ó. Calma. Que isso, amigo. Ai, meu Deus do céu. Eu só mudei, mano. E agora? Um, dois, três. Vai. Isso, garoto. Opa. Aqui a gente renova, né, nossa... Nossa Dixie. Quase no final da fase. Uh, calma. Tem que ser rápido, hein. Tem que ser rápido. Mas que ele venha totalmente. Só vai, só vai. Passando. Tem que fazer ainda, velho. Eita, boba da peste, velho. Tô vendo já como é que vai ser difícil o último boss. E aí, dá pra voltar, não? É investido? É. Os controles são investidos, velho. Aperto pra frente, vai pra trás. Aperto pra trás, vai pra frente. É massa demais isso. Isso faz sentido demais, velho. Aparentemente é a última fase, né? Esse do boss tá aí. É fora da água, a gente não fica com esse efeito, não. Mas dentro da água, a gente fica com esse efeito de tudo investido. Pra cima e pra baixo não fica investido. Já é uma coisa boa, né? Maravilha. Maravilha, divino, mujer global. Ai, meu Deus do céu. Berg. Vai. Aconteceu um milagre. Oh. Mano. Agora eu vou dar save state, ó. Não aparece aí na gravação, mas tá com quase uma hora de gravação aqui, velho. Ah, miséria. Vai, 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 vai. Isso. É, continue. Beleza. Maravilha. Miséria. Esperar que eles virem. Mano, me buga muito, velho. Essa inversão de controle, velho. Oh, eu tinha o engarde. Eu esqueci o engarde, velho. Pegamos o N aí. Eita, o que é isso? Velocidade é essa, menino. Ainda não, velho. Aí eu já tava no... Opa, mas aí renovou, né? E aí, como é que faz aqui? Difícil aqui, gurizada. Maravilha, né? Eu acho que é final da fase. E temos um larápio. E o G, ó. Vamos lá, vamos ver aqui como é que é aqui. Aê, pô. Rapaz, na hora que sai da água, buga, velho. E é isso, né? Vamos lá. Último boss que tá aí. Espero que não seja tão difícil assim como no 2, velho. No 2 foi a desgraça pra poder passar. A musquinha. Olha lá, o robô desgracento. Ui. Ah, com a leva aí, logo no início. Tá ali aí, amigo. Eita, pô. Tá vendo o Submarine, né? Que miséria é aquela, velho. Não sei. Que miséria é aquela, mano. Uh, amigo. Entendi, não. Como é que faz, não? 2, 3, 4. Ó, passa aqui, ó. Tá ali. Tá ali. Ué, já morreu? Dentro aí, homem. Olha lá, o Larapita tá controlando, ó. Uh, uh. Uh, uh. Você usa. Ah, meu Deus do céu. Ah, imbecil. É aqui não, velho. Isso aqui é uma batalha de paciência, acredito, né? Eu tenho que ficar esperando ele ir e voltar. Toma. Toma. Dentro. Vai dentro. Vai dentro aí, mano. Ah, miséria. Pão, pão, pão. Pegou. Boa. Aquele save state aqui, né? Ah, cara. Eu não sei como é que duela contra ele aqui, velho. Vamos lá, mano. Isso aqui é jogo de paciência. Isso aqui. Muita paciência. Amo. Boa. Tá de espirrar, velho. Ah. Oi. 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 Vem junto, Larapia Beleza, então Dale Parece que ele tá mais baixo, né, velho Tá mais rápido também Porque ele tá mais baixo, ele tá voando mais baixo Ah, entendi porque ele tá mais baixo Mais baixo não, voando mais rápido, né Pra dificultar completamente a nossa vida Vai, boa Caramba, vai, que vacilo Pera, agora eu tenho que ir nos intervalos, né Boa Ai, meu Deus Dale Vai, 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 vai Isso Ai, me deu aqui, né, mais não Ativei o desse, né Boa Vai, vai, isso Na hora, na hora Boa Esperar ele ir Ah, destruiu Ai, meu Deus Boa Vai, isso Oi Oi, cara Ai, céus Galera Galera Eu usei bastante save state nesse Nesse vídeo aqui Porque eu tenho que resolver o negócio já já Tô gravando esse titage, né Em razão disso eu tô tendo que usar mais save state nesse vídeo aqui, velho I O Crank só chega pra ser o chato, velho Bate um álbum Bom, acredito que seja isso, pessoal Mais uma série de Donkey Kong Country aí pra vocês Espero que pra quem tá acompanhando desde o início e tem gostado da série, tá? Como o Donkey Kong Country, a saga em si, a trilogia do Super Nintendo não é uma trilogia que eu domine tanto Eu não optei por fazer 100% dos jogos, tá? Até porque eu tô postando muita coisa no canal Se me dedicar a fazer 100% de cada um desses jogos, muito provavelmente eu não estaria conseguindo fazer tantas coisas aqui no canal, tantos projetos, né? Mas enfim, mas pra gente conferir o jogo aí, dar uma jogatina mais divertida pra gente E é isso Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui Que assistiram as séries E a gente vai vir aí com a série do Castlevania Simpsons of the Night Simpsons of the Night não Mas no mais é isso mesmo Uma saga muito boa Eu falei inclusive quando eu tava jogando Donkey Kong Country 2 Que o 2 é meu favorito Isso de longe O 3 ele não é tão marcante pra mim Como o 2 Por mais que eu tenha jogado o 3 antes Eu joguei o 3 primeiro do que, aliás, o 2, né? Mas o 2 certamente me marcou mais por conta das músicas, né? Mas eu acredito que é isso, pessoal Muito obrigado Até o próximo vídeo E fiquem aí com os créditos E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri